Resumo mercado de hoje. Fazenda e casa civil se acertam sobre corte de gastos enquanto a área jurídica analisa medidas. Enquanto seguem nos enrolando com esse anúncio há semanas, o dólar já bateu 5,79. Uhul, vai Brasil. Um quarto dos recursos do plano safra destinados ao plantio de soja não foram usados com essa finalidade ou sequer foram usados para qualquer plantio? Uai, gente. A gente que tanto critica o Bolsa Família para quem não precisa pode cortar o plano safra também, então? Já que não estão usando direito? Ou acharam que o agro ia passar ileso no resumo? Vai sobrar para todo mundo aqui. Mono, curte o vídeo. Ação meme Trump tem grande vitória dispara na China. Então essa daí é para você que às vezes se pega pensando que não está fazendo nada da vida. Podia ser pior. Você podia estar dedicando seu tempo para ficar acompanhando um negócio desse. E gestor Ray Dalio se diz preocupado com os Estados Unidos pós-eleições. Ambos os candidatos me preocupam. Lembrando aqui que boa parte da função de um gestor de recursos é dar entrevistas alarmantes para que investidores confiem que eles saibam o que está fazendo com o dinheiro dos cotistas. E na seção cripto do resumo, agradeço a Foxbit por isso. Tenho notado uma coisa curiosa. Porque o preço do Bitcoin está na mesma máxima lá de março. Dá uma olhadinha aqui. Mas o volume negociado está muito abaixo do lado de trás. Dá outra olhadinha aqui. Opção A está sem volume e vai cair tudo de volta. Opção B, a hora que voltar para a moda o volume dispara e a cripto vai junto. Qual das duas faz mais sentido a gente acreditar aqui?